Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais, quando o beijo... E aí ó, a mega festa, aqui hoje em Ponte Gestal, o grande responsável, o prefeito Natan, tendo esse presentão para toda a população de Ponte Gestal e região, parabenizar o prefeito por essa festa, parabenizar Ponte Gestal, ontem foi Henrique Giovanni, hoje Mariana Fagutti, o prefeito abrindo as cores da cidade, parabéns o prefeito. Obrigado, eu acho que isso é a parte do lazer, a parte da diversão, é uma obrigação da administração que faz isso, tem que fazer bem, fazer a festa com responsabilidade na hora certa. Hoje vocês viram essa figura do meu programa diretamente de Bem de Abril, hoje aqui em Ponte Gestal, para vocês verem com o Luciano de Oliveira, além do grande comunicador Nato de Rodeio, é um grande empresário, viajando por toda a cidade e região, parabenizar você e a sua equipe, mas rapaz, um pouquinho que eu estava vendo você trabalhar ali, a pegadeira é grande. Correria. Gente, mais uma vez, muito obrigado, Vaguinho, pela sua presença e mais um evento nosso, agora Ponte Gestal, a terra do prefeito Natan, do vice-prefeito Cristiano, a terra de grandes amigos e uma festa maravilhosa, de portões abertos, olha que festa linda que você está apreciando. E em outubro ou setembro vem aí a festa do peão. Então, o Natan, que é o nosso prefeito municipal, um cara empenhado no lazer, no entretenimento da nossa população, ele já viu que o povo gosta de festa mesmo, né? Então já está sendo conversada aí a hipótese da festa do peão acontecer. Com a Dua estamos trabalhando aqui mais uma vez com eles, tenho a felicidade de poder mais uma vez administrar a praça de alimentação, juntamente com o pessoal das entidades, que aqui ele me colocou, pura e simplesmente, para administrar. E nós estamos numa parceria muito boa e acredito que vai render bons frutos. Então, parabéns, Ponte Gestal, por mais um aniversário e pela festa linda. O grande presidente de Reolândia, uma das maiores festas mais esperadas de 2018, está aqui hoje em Ponte Gestal visitando o nosso prefeito, visitando aqui hoje o show da Mariana Fagundi, visitando o grande amigo Luiz Sandi Oliveira. Ney, fala pra nós, a gente todo ano passa lá, você sempre trazendo os melhores rodeios, melhores montarias, melhores animais, praça de alimentação, show. O que que Reolândia promete para esse ano de 2018? Paguinho animal, boa noite. É um prazer estar novamente falando com você aí no SBT. Parabéns, está num grande canal de televisão, uma grande emissora. Sempre o pessoal está sempre curtindo a região de Araçatuba, a nossa região, né? Com a grande audiência. E mais uma vez também fazendo parte da 52ª festa do peão de Reolândia. Estivemos no ano passado na final e esse ano também o convite está estendido a você, ao SBT, para participar de mais uma festa, né? Que será realizada no dia 26 ao dia 29 do mês de julho. Todos convidados para a Riolândia 2018. E aí, gente, esse é o grande presidente do Pequinha, Dinei Rocha, aqui direto também de Ponte Gestal. Pra vocês, eu não te aguardem, uma das festas mais esperadas de 2018. E você vê se para de fazer pirraça.